Opa! Vou contar uma historinha para vocês aqui que fez parte desses últimos vídeos meus, que foi aqueles problemas do giclê. Eu tinha uma vela que estava ficando preta e a outra não, branca, clara. Aí eu conversei com o Kleber, o mestre dos brigues, né? E a gente foi trocando ideia, faz isso, coloca o giclê, troca o giclê, como vocês viram nesses vídeos anteriores. Chegamos à conclusão que o motor estava com problema. Por quê? Porque eu cheguei a trocar o carburador de lá para cá e o mesmo cilindro que era esse aqui deixava a vela preta. Aí se deixava a vela preta tem algum problema, né? O segmento, alguma coisa está ruim, né? Mas foi uma surpresa muito grande quando a gente acabou descobrindo o seguinte, quando eu troquei os carburadores, além de trocar chicleta, troquei também os carburadores. O Kleber falou, troca os carburadores de lugar. Eu troquei, só que como essas tampinhas são ligadas nos cabos, né? Do acelerador, eu tirei isso aqui e não troquei isso aqui. Troquei os carburadores e isso aqui eu mantive no lugar. Não é que o problema estava justamente aqui? Rapaz, a agulha, ela estava com a folga de um centímetro. Deu um probleminha naquela buchinha, né? De nylon que segura e deu esse problema. Ele não fixava a agulha. Aí quando eu troquei, troquei tudo, o conjunto inteiro, aí o problema passou para o lado de lá. E viemos comprovar mais uma vez que brigues é muito difícil de ter algum problema, né? Os problemas estão nos periféricos. Agora está perfeito, queimando iguais, as velas estão queimando iguaizinhas. Perfeito, é isso aí. E a agonia foi tão grande que nem deu para eu ficar fazendo vídeo disso, né? Mas está aqui a historinha e é verdadeira. Teve os amigos que acompanharam aqui que viram. E tá bom, tchau. Iha!